Aleluia, glória ao nome santo de Jesus Cristo. Mas vamos orar pelos dizimistas ofertantes, santo Pai maravilhoso Deus, nós abençoamos Pai, pedindo que a Tua palavra se cumpra na vida dos dizimistas e ofertantes desta obra. Que hajam derramado as janelas dos céus com bênçãos sem medidas sobre a vida dos Teus filhos e filhas que mantêm a Tua obra. Que o Senhor abra as portas, Deus, para realizar, Deus, os votos e propósitos feito com esta obra. E que o Senhor abençoe poderosamente todos que desejam abençoar esta obra e que oram por ela, por entender que é uma obra do Teu coração. Amém. Obrigado, Emanetinha. Amados de Deus, nós vamos fazer uma leitura da palavra. Agora, no livro de Lucas, no capítulo de número 22, Lucas capítulo 22, vamos ler a partir do versículo de número 31, A mesma passagem bíblica está em outros dois evangelhos sinóticos, o evangelho de Mateus, no capítulo 26 e o de Marcos no capítulo 14. A palavra de Deus também está em João 13, né? Lucas capítulo 22, versículo 31, 32, 33 e 34. A palavra do Senhor diz, Até a prisão e a morte, mas ele disse, digo-vos, oh Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que três vezes negue que me conheces. Essa palavra, é uma palavra que nós vemos aqui, a impetuosidade de Pedro. Pedro, Pedro estava dizendo para Deus que estava pronto, e Jesus tinha dito a ele, olha o diabo pediu para cirandar com você, como trigo. Muitas vezes nós achamos que estamos pronto, mas não estamos. Nós precisamos da intercessão do Senhor Jesus por nós. A palavra de Deus vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Ele é o intercessor, ele é o advogado, ele é o mediador. O que é um cirandeiro? Jesus disse, Pedro, o diabo pediu para cirandar com você. O cirandeiro é um homem que trabalha na lavoura em Israel, até nos dias atuais. Mas o cirandeiro é um cirandeiro é um homem que trabalha meio que brincando, mesmo com esforço físico, ele pega o trigo. Os irmãos sabem que hoje as modernas máquinas já separam o trigo das palhas. Mas antigamente eles cortavam os molhos, cortavam os molhos, aqueles feixes de trigo, botavam uma mesa, uma lona e uma mesa em cima e batia aquele molho na mesa e o trigo soltava. Mas com o trigo também soltava a palha. Então ficava misturado ali o trigo com a palha. E misturado ali o trigo com a palha. Eles tinham que ensacar para guardar, mas para ensacar, tinham que ensacar somente o trigo. Então o que é que eles faziam? Eles pegavam aquelas peneiras grandes de palha, botavam no chão, enchiam de trigo e palha e ficava o vento. Então ele pegava daqui, jogava, subia o trigo e a palha e ele daqui desse lado aparava o trigo porque a palha o vento levava. Ele fazia isso várias vezes até purificar, ficar só o trigo, retirar toda a palha. Esse trabalhador era chamado de cirandeiro. Por isso que Jesus disse, ele pediu para cirandar com você. Em outras palavras, jogar aquela cesta, aquela palha para um lado e para o outro e deixar a palha ir embora, ele estava dizendo que o diabo queria provar Pedro, queria brincar com Pedro. E é na brincadeira do diabo que as vezes o crente é purificado. O crente é provado, é quando o inimigo prova ele, que ele vai provar que realmente ele é trigo e não é joio, não é verdade? Mas ali Deus estava dizendo para ele assim, olha, o inimigo, Jesus disse, Pedro o inimigo queria brincar com você. Mas eu tive dó e clamei ao pai por ti. Por que Jesus disse isso? Porque tu não estás preparado Pedro. Você não está preparado para bater de frente com o diabo. Você não está preparado para resistir a tentação do diabo. Por isso que eu pedi ao pai, clamei por você. E Pedro vai e responde a Jesus ainda insistindo que estava preparado. Não sei, eu estou pronto. Eu estou pronto e com o senhor para a prisão, para a morte. Aí Jesus disse, tá não Pedro, antes que o galo cante você me negará três vezes. Quer dizer, você é fraquinho Pedro. Você tem que reconhecer que você precisa de mim. Algumas pessoas que marcharam no ministério de Deus, que caminharam com Deus, foram de uma certa forma, não é que foram desaprovados, porque Deus, ele nunca desaprova ninguém. Deus não desaprova ninguém, mas Deus trabalha para aprovar. Deus trabalha para preparar. Quando Deus sabe onde está, em que locais da nossa vida está a nossa fraqueza, ele vai trabalhar naquela região. Às vezes, a nossa fraqueza está nos nossos filhos. Não podemos ver nossos filhos sofrerem nada, que a gente se abala. Nada nos abala, mas os filhos nos abalham. Então, Deus vai trabalhar naquela área da sua vida, para lhe fortalecer naquela área. Porque ninguém conhece mais a nós do que a Deus. Nós vamos ver aqui alguns exemplos da Bíblia, irmãos. Que são exemplos que a Bíblia nos ensina, de pessoas que achavam que estavam preparados. Vá aí para Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo de número 13. Atos, capítulo 13, versículo 13. Vamos ver aqui. Atos 13, 13. Os irmãos já encontraram? Amém. Depois nós vamos... Atos 13, 13. Diz... E partindo de Páfos, Paulo e os que estavam com ele, chegaram a Perge da Panfilha. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Apicídia. E entrando na sinagoga, no dia de sábado, assentaram-se. O que foi que aconteceu aqui? Esse João aqui é João Marcos, sobrinho de Barnabé. Esse João Marcos, quando Paulo disse que ia para essa região, ele disse, não vou não. Vou não, porque lá os judeus é tudo contra a gente, a gente vai sofrer lá. E ele abriu. Abriu, abandonando Paulo ali. E Barnabé, como sobrinho de Paulo, depois disse a Paulo que Paulo recebesse Marcos de volta, que ele tinha se arrependido e queria voltar a caminhar com Paulo. Irmãos, é verdade que para caminhar com Paulo tinha que ter peito, tinha que ter raça, porque Paulo não era brinquedo, não. Paulo tinha coragem, viu? Dos discípulos de Jesus Cristo, Paulo foi o mais corajoso até na hora da morte. Ele até disse, meu corpo já foi oferecido, não tem problema não. Eu percorri a carreira, guardei a fé e meu galardão está reservado. Ele estava preparado até para morrer, como realmente foi. Mas Barnabé se apartou de Paulo por causa de João Marcos. A timidez de João Marcos, o medo de João Marcos, provocou a separação de dois homens que foram escolhidos pelo Espírito Santo para fazer a obra. Hoje eu estou pregando sobre nós. Eu digo nós porque eu também. Nós não permitirmos que o inimigo cirande com a gente. Cirandar é zombar, é brincar. É fazer da gente peteca, jogar de um lado para o outro. É fazer você descreer naquilo que Deus quer que você creia. É fazer com que você não creia nem mesmo nas profecias de Deus, quanto mais nas suas. Nós estamos chamando a atenção da igreja esta semana, numa pregação, para que a igreja entenda que quando vacilamos, nós desagradamos a Deus. Estamos chamando a atenção para a igreja permanecer firme e acreditando. Acreditando. Porque ou nós caminhamos crendo ou nós não vamos receber absolutamente nada. Depois nós vamos ver isso aqui na palavra. Veja por exemplo, o que diz Apocalipse capítulo 21. Você veja aqui que Marcos provocou a separação de dois discípulos que Deus tinha separado para fazer a obra. Por quê? Porque não teve coragem. Agora abra Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Olha a palavra que é que diz. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no largo que arde com enxofre e fogo, o que é a segunda morte. Você está pensando que esse tímido aqui é aquela pessoa que fala pouco? Aquela pessoa calada? Não. Não é esse tímido que Deus está sempre. Outro dia uma irmã disse, nossa pastor, essa palavra me deixou tão perturbada porque eu sou tão tímida. Irmã, não é essa a timidez. Porque tem gente que não tem coragem para falar, mas para enfrentar a luta tem. Tem muita gente caladinha, que mal abre a boca, mas quando você bota ela dentro da dificuldade, ela parte para cima como uma leoa ferida para defender os seus filhotes. Vai para a luta. Essa não é a timidez que Deus está falando. Deus está falando da timidez de você recuar diante da sua fé. Essa é a timidez que ele está dizendo. Por quê? Porque a palavra diz que o meu justo viverá da fé. E se ele recuar, não há alegria na minha alma por ele. Hebreus 10, 38. A palavra de Deus também diz em hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então essa timidez é aquele que tem timidez de crer. Eu sou crente, mas não sei. Será que Deus vai fazer isso? É como se você duvidasse do poder de Deus para realizar qualquer coisa, quando a palavra nos diz que não é impossível para Deus. Você quer ver como é isso? Juízes capítulo 7. Vamos lá para frente. Juízes capítulo 7. Depois de Josué. A palavra do Senhor é uma palavra muito preparatória para preparar o povo dele para caminhar com ele. Juízes capítulo 7. Vamos ler. Juízes capítulo 7. A partir do versículo de número 2. E disse o Senhor a Gideão. Muito é o povo que está contigo. Para eu dar os medianitas em sua mão. Afim de que Israel se não glorie contra mim. Dizendo a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo. Quem for covarde, medroso, que volte e vá-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo vinte e dois mil e dez mil ficaram. Disse o Senhor a Gideão. Ainda é muito povo. Ainda há muito povo. Faze-o descer as águas e ali vos provarei. E será que aquele que eu disser este irá contigo, este contigo irá. Porém, todo aquele que eu disser este não irá contigo, este não irá. Aqui nós vemos aqui Deus chamando de covardes. Não era que Deus. Não, não quero que vá esse povo todo. Quem vencia a batalha era Deus. Como Deus venceu. Eles só quebraram cântaros com tochas, gritaram e Deus deu a vitória. Mas a questão é que tinha no meio daquele povo, muita gente que estava caminhando por caminhar. Ali no meio daquele povo, tinha muitos dizendo. Quando a batalha se pegar lá na frente, eu corro aqui por dentro do mato, escapo, fujo. Você sabia que acontece muito isso nas guerras? Muitos soldados que quando vê a bomba estourando lá, ele olha, escapa por aqui. Se esconde, espera a guerra passar. Acontece isso demais. Mas esses desertores de guerra, o exército a qual ele pertence, punem ele com a corte marcial. Alguns são condenados ao pilotão de fuzilamento, porque abandonaram a fronteira. E Deus diz aqui que os covardes e os medrosos voltem. Nós estamos pregando uma palavra para que o crente não tenha temor de caminhar com Deus. Você não pode caminhar com Deus achando que Deus não vai te atender. Achando que você não merece. Por que você não merece mesmo? Eu não mereço. Nós merecemos o sacrifício de Jesus Cristo? Não. Mas ele nos deu. Por quê? Porque ele nos ama. E ele nos ama mais ainda quando a nossa fé é maior, quando nós cremos nos milagres e maravilhas que ele pode realizar em nossa vida. Então o inimigo quer que a gente deixe de crer, quer nos levar. Olha o que ele pediu a Deus para mexer com Pedro. Você sabe o que é que essa palavra vai me dizer e diz a você também? Que nós que caminhamos com Jesus, o inimigo não toca em nós se Deus não autorizar. Ele não tem o poder para nos ferir, para tentar qualquer coisa contra nós, se não partir de Deus a autorização como foi na vida de Jó. Por que isso? Porque Deus nos guarda. Porque Deus nos protege. E ainda que Deus permita ele nos tocar, Deus tem em dose dobrada, fé, vitória e galardão para cada um de nós. Nós temos que crer na palavra, temos que absorver a palavra, porque a palavra é o nosso alimento. E esse alimento é que vai nos fazer bem. Não podemos deixar de servir a Deus com essa determinação. Porque do contrário, nós vamos ser como está aqui em Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, vamos lá. Tiago capítulo 1. A partir do versículo 2. Tiago capítulo 1, a partir do versículo 2. Olha o que é que Tiago vai dizer aqui, irmãos. Ele diz, meus irmãos, tem de grande gozo, quando cair, dizem várias tentações. Ele está dizendo, tenha prazer, quando você for provado, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltarem coisa alguma. E se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lancem rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá coisa alguma. Você está vendo que Deus está dizendo que o nosso galardão está condicionado à nossa fé? Entenda por fé, convicção. Não pode ser uma fé momentânea. Eu estou no pocinho, estou cheio de fé. Saí dali para fora, o primeiro telefone, Aquele boleto chegou. Pronto, acabou a fé. Acabou a fé. Não, meu irmão. A palavra do crente diante das dificuldades é a palavra que o nosso pai da fé, Abraão, disse no Monte Moriá, quando ele estava colocando Isaac sobre o altar do sacrifício, e o bichinho disse, papai, está aqui a lenha, papai, está aqui o cutelo, está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Só quem sabia que o cordeiro seria Isaac, era o pai. Meu filho Deus proverá, vem aqui. Pegou o filho, colocou sobre a lenha, pegou o cutelo e ia sangrar o filho. O que é que estava no coração de Abraão? A certeza de que Deus o ressuscitaria. Quando ele levanta, a voz de Deus, Abraão, não faça mal, menino. Agora eu sei que tu me amas. Olha aí. Agora eu sei que tu me amas, Abraão. Ele estava dizendo, a tua prova da fé me é suficiente. Lá estava o cordeiro simbolizando Jesus Cristo pronto para o sacrifício. E Abraão voltou com seu filho. A fé dele era tão grande que quando ele deixou os servos que vinha com ele, o menino, ele disse, vocês fiquem aqui, que eu e o menino vamos ali adorar e retornaremos. Ele não disse, eu volto. Ele disse, retornaremos. Ele estava dizendo, ainda que eu mate meu filho, ainda que meu filho seja queimado, das cinzas Deus o ressuscitará. Essa era a fé de Abraão. E Abraão está na galeria da fé, como pai da fé. Então que nós sejamos um crente cheio de fé. E o crente só tem fé quando ele é provado. Crente sem prova, como é que você vai ser aprovado se não for provado? Como é que você vai ser aprovado se as dificuldades da sua vida estão maiores do que a sua fé, do que a sua convicção? Nós estamos numa campanha de profetizar. Mas se você não acreditar que a sua profecia, aquilo que você está profetizando, Deus vai realizar, a palavra está dizendo que não vai acontecer absolutamente nada. Nós precisamos acreditar que o que estamos profetizando vai acontecer, Deus vai nos dar essa vitória, Deus vai nos dar essa vitória, porque Deus é Deus que faz aquilo que parece impossível. Hoje eu coloquei um testemunho na... no culto lá, de uma menina que ficou com 25 quilos. Pegou um câncer. O lúpus é um câncer na pele. E ela mandou fotografias dela quando estava com 25 quilos e mandou fotos de como ficou a pele dela, toda em erupção. E aquelas bolhas, elas se juntavam e formavam grandes bolhas no corpo dela, com dores terríveis, queimava, coisa terrível. E ela disse que naquele momento o médico já não tinha mais nenhuma esperança. E o médico disse, eu vou aplicar um remédio nela. Não sei se ela vai viver. Aqui vai para viver ou morrer. Não tem outra saída. E aplicou o remédio nela. E a oração dela, da família, ela mesmo naquela situação. Mostrei a foto dela lá. Está até aí no meu celular. Estão acabadinha. E mostrei a foto dela hoje. No dia seguinte, o médico foi visitar ela para ver se ela estava viva. E lá estava ela viva. E ela está curada completamente. Além, o remédio era só um paliativo. Mas Deus curou ela desse câncer de pele. Hoje ela está gorda, bonita, está forte e glorificando o nome do Senhor. Irmãos, quando eu aceitei Jesus, há 40 anos atrás, eu nunca esqueci um testemunho. De um homem chamado José Pereira. José Edson Pereira. Ele tinha o apelido de Edinho. Eu já contei isso muitas vezes nessa igreja. Mas como todo dia tem gente nova na igreja, não custa nada contar de novo, porque é para a glória de Deus. Esse irmão morava em Porangatu, no estado de Goiás, onde eu morei 22 anos. E ele vinha para a igreja. Todo culto ele estava na igreja. E ele pegou uma doença chamada fogo selvagem. Essa doença está quase erradicada, mas ela ainda existe naquela região da Amazônia, Mato Grosso. É uma doença muito, ela é muito manifestada em regiões de muita mata, muitas dessas coisas. E aí, essa doença, ela é uma doença que aparece grandes manchas no corpo, vermelhas, e aquilo queima, que é uma coisa terrível. E depois viram bolhas, incha a pele. E esse homem ficou na igreja, e aquela doença foi se desenvolvendo, e a parte dele, onde a doença mais se desenvolveu, foi da cintura para cima, e no seu rosto, tomou de conta do seu rosto. E ele vinha para a igreja, mesmo com o rosto cheio de pumada, saindo daquela salmoura do rosto, ele vinha e ficava num cantinho, porque ninguém queria ficar perto dele. Ele ficou muito feio, muito deformado. E ele vinha para a igreja a si mesmo. E alguns irmãos até orientaram, o pastor Moacir na época, que dissesse a ele que não viesse para a igreja, mas o pastor dizia, não posso tirar essa alegria dele. Vocês, não posso pedir a ele que não venha para a igreja. É a única alegria que ele tem. E ele vinha para a igreja, e os irmãos ouviam quando ele dizia, Jesus, Dinho está aqui. Dinho está aqui. E a doença foi se agravando, foi se agravando, e a família teve que mandar ele para Anápolis, que é a cidade mais fria do estado de Goiás. Lá na época, não sei se ainda hoje tem, tinha uma clínica que tratava essa doença. E ele foi para lá, mas ela é uma doença terrível, difícil de ser curada. E ele foi para lá. E ao cabo de alguns dias, a clínica entra em contato, com a família dele, lá em Porangatu, e disse, Olha, se vocês quiserem ver ele, venha, porque ele está muito mal. A doença piorou, não regrediu, foi aumentar. E a mulher dele foi com três filhinhos que eles tinham, uma menina e dois meninos. E a paixão dele era um filho caçula que ele tinha. E quando chegaram ali, ficaram aguardando ele, e ele veio numa cadeira de rodas, e quando ele veio, ele estendeu a irmãozinha para pegar no filho dele, e o bichinho correu. Com medo dele, tamanho era a deformidade que já estava no rosto dele. E a família foi embora, e ele não teve aquele abraço do filho dele. E ele ficou muito triste, e a família foi embora, e ele entendeu que era uma despedida, sua esposa saiu chorando, o casalzinho mais velho compreendeu a situação, saíram chorando, e voltaram com ele para lá. Ele estava isolado, no quarto, lá no fundo do corredor. E aquela noite, ele estava chorando, eu me emociono, porque eu vi, eu vi ele contar, ele estava chorando, e dizendo, Jesus, Dinho está aqui. Mas eu creio no teu poder. E ele disse, que de repente, viu no corredor, uma luz azul, um bar, muito forte, entrando, e quando aquela luz, entrou no quarto dele, tomou o quarto dele, todinho, e ele ouviu a voz de Deus, dizendo, Dinho, Jesus está aqui. Ele foi curado, eu vi ele com pele, como pele de bebê. Ele dizia, ele dizia que ele era, o Namã de Porangatu. E esse homem andou, aquela região toda, Mato Grosso, Amazônia, Goiás, contando esse testemunho, para todo mundo. Irmãos, a fé daquele homem, que até mesmo, na hora da despedida, na hora em que eram os últimos momentos, da vida dele, ele acreditou, que Deus estava, contemplando o seu sofrimento. Quando nós acreditamos nisso, o Senhor vai se manifestar. E quando Deus se manifesta, quando Ele se levanta do trono dEle, Ele se levanta, para dar vitória a crente. Nós temos que absorver, a palavra de Deus, o amor de Deus. Se a palavra de Deus, diz que Deus nos deu, Jesus Cristo, quando nós éramos pecadores, não nos dará muito mais, estando nós caminhando com Ele. Essa palavra, nós não podemos tirar do nosso coração. E Deus Jesus, o Senhor mandou Jesus para Jesus, o Senhor mandou Jesus para a cruz, quando eu vivia nas trevas, agora eu estou caminhando com o Teu Filho, então eu tenho direito a muito mais, eu tenho direito a todas as bênçãos, a todos os benefícios, todos os milagres e maravilhas, que o Senhor pode fazer na minha vida. Nós temos que tomar posse dessa palavra, porque essa é uma palavra fiel e verdadeira, e é uma palavra digna de toda aceitação. Na minha vida de crente, eu já vi milagres extraordinários, coisas tremendas. Hoje, se aparecesse a pessoa mais sábia do mundo, para dizer a mim, Chico, Deus não faz milagre, eu ia dizer, meu irmão, você precisa viver o que eu vivi, você precisa ver o que eu vi, você precisa contemplar o que eu já contemplei, você precisa acreditar, no que eu acredito, porque eu não sou um crente de fé vacilante, eu sei quem é Deus, eu vejo os milagres de Deus, já vi muitos milagres de Deus, coisas que o homem não pode fazer, coisas que não tem como o homem realizar, na minha vida, e na vida das pessoas que eu conheço, e todo dia eu recebo testemunhos, para aumentar ainda mais a minha fé, eu gosto de rodar os testemunhos, testemunhos, nós gostamos de dar oportunidade para os irmãos contar, porque o que é que eu penso? Eu penso que um irmão que está em uma situação, ele escuta alguém contar um testemunho, o que é que ele vai pensar? Deus fez na vida dessa irmã, vai fazer na minha, então aquilo vai aumentar a fé dele, aquilo é uma injeção de ânimo para ele acreditar, se Deus fez ali, vai fazer também para mim, eu também sou filho, também sou filha, Deus vai realizar também na minha vida, os testemunhos são importantes, e é um pedido que eu faço à igreja, quando você tiver um testemunho, não fique para você, o testemunho só para você, nem glorifica a Deus, e nem aumenta a fé dos irmãos, agora quando você compartilha o seu testemunho, ele vai causar algo impactante, muita gente recebe coisas de Deus, e acha que são coisas pequenas, irmão, pode ser pequeno para você, mas tem gente, que o pequeno para você, para ele é muito grande, ele está às vezes na mesma situação, você quer ver como é, que é um exemplo simples, às vezes você olha um din-din, outro dia eu estava num canto ali, um rapaz vendendo dininho, eu olhei assim, perguntei, tem de coco? eu adoro dininho de coco, tem, mas eu não tinha um real para comprar, o rapaz não tinha uma maquineta, para passar o cartão, eu saí com gosto do dininho na boca, e não pude desfrutar, não era tão pouco, mas naquele momento, aquele real, tinha realizado o que eu queria, então o que eu estou querendo dizer a você, é que o teu testemunho, por menor que ele seja, ele vai edificar vidas, então não pare de contar, amém igreja, vamos orar amor, igreja vamos ficar de pé, para a gente orar, agradecer a Deus, vamos orar dizendo, Pai Santo, Deus amado, Deus nós te agradecemos, por todos os milagres e maravilhas, pelo ensinamento da tua santa e soberana palavra, Pai querido, Deus amado, nós louvamos o teu nome e agradecemos Pai, porque Deus tu és grande, maravilhoso, eterno e poderoso, e nós contemplamos o teu poder, todos os dias em nossas vidas, e na vida dos nossos irmãos, e o nosso pedido, Pai querido, é que o Senhor possa, Deus, honrar aos teus filhos e filhas, com poder e glória, dando Deus a cada um dos teus filhos e filhas, Senhor, a certeza, Deus, de que tu és o Deus, que recolhe lágrimas, e ouve oração, abençoa a todos que estão conosco nesta campanha, é o nosso pedido, em nome de Jesus, amém. Igreja, nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores, nós vamos continuar vencendo pelo sangue de Jesus, que o poder de Deus, se manifesta em nossas vidas, que o amor de Jesus Cristo, esteja sempre presente em nosso viver, que os frutos, os dons, e as revelações do Santo Espírito, faça parte do nosso dia a dia, é o que pedimos, em nome de Jesus, a igreja diz, amém. Deus abençoe, até amanhã, se Deus quiser. Daqui a pouco, na Rádio TV Pão da Vida, o programa Fonte dos que Clamam,